Vai Corinthians, canal Gruda Fiel aqui mais uma vez, Parque São Jorge, Tatuapé, São Paulo, Clube do Corinthians Mostrar uma das alamedas mais importantes aqui da fazendinha Alameda da Tríplice Coroa Internacional, senhoras e senhores Primeira e única Libertadores de América conquistada de forma invicta Ano de 2012 Lameda em meio ao jardim aqui, Fonte Campeão da Recopa 2013 contra São Paulo Que tenha sido campeão da Sul-Americana e o Corinthians campeão da Libertadores E a Recopa, o Coringão trouxe, está aqui E a tão sonhada e almejada por muitos Muitos querem, poucos têm Mundial no Japão Gruda Fiel, mas essa exclusiva aí Diretamente do Clube do Corinthians Parque São Jorge Alameda Internacional Esporte Clube Corinthians Paulista Quando começa o banheiro, sabe? Dia 28 Gruda Fiel, mas essa exclusiva vai Corinthians Tchau 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 Obrigado.